E é isso aí galera, vamos voltar com o rolezinho aí, motinha abastecida Vamos dar um peãozinho, um ligeiro É fião, tudo de bom pra você aí, beleza? Tamo junto Vamos que vamos mano Vai que não dá pra ficar marcando aqui não Bora galera Hoje tá tranquilo mano, acabou o frio Graças a Deus mano, o frio foi embora Agora tá o solzão aí Aí eu comecei a sair no frio aí com luvinha, tá ligado? Achei um pouco mais seguro pilotar com a luva Então no dia que eu não estiver usando equipamento de pilotagem Que é aquela roupa lá Aquela roupa completa lá, tá ligado? Aí eu uso só a luva O bom também é usar uma blusa né mano Eu não pretendo cair mais Caso acontecer tem Você economiza uns couro aí Velho Tô animado pra dar um peão hein mano Peão não muito longe, um peão ligeiro, um peão rápido Sem ficar marcando Olhar no retrovisor né É olhar no retrovisor mas não é pra segurança do trânsito não É pra sua segurança da moto e da vida, tá ligado? Cadê os radarzinhos escondidos aqui? É só ver a galera freando ali, tá vendo? Freou Olha o radar 60 por hora Civicão E esse palho aí mano? Com umas cobertinhas pra fora Deve estar com criança dentro do carro, tá ligado? Pra proteger do sol Eu acho né Bora Bem-vindo a Varja Paulista galera Eu tô saindo da cidade e tô voltando Olha os homens ali ó O outro tá vendendo mentos mano Olha o motoboy Aí não dá né mano Os caras tem agilidade no trânsito Nós não Vamos seguir? Vamos ver, vamos ver Se ele passa, vai passar Ah mano, não é sempre não velho Se não fosse o carro não ia não Opa Quer pra ele fazer aula mano? Pega o trânsito com o motoboy na frente Mano, o que ele fizer você faz Aí você aprende, tá ligado? Dá pra cuidar com os radars também né mano Opa Firme Se passar, não é passo Os caras estacionam bem na avenida Aqui também não dá né mano Aqui estreitou hein mano Opa 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 E é isso aí mano Já deu pra dar aquela animada Aquela esquentada Bora E aí E aí É bom demais, mano É perigoso, eu não posso negar, mano Mas a sensação de uma liberdade Adrenalina Mano, eu não sei, não dá pra explicar, velho Quem não viveu, critica Porque não sabe, mano, tá ligado? Esticadinha monstro Vamos guardar a motoca, mano Por hoje já deu Pra você que não é inscrito, mano Se inscreve aí, fortalece nosso canal aí, mano Ah, não tô afim de se inscrever, não Então deixa o like aí, mano Deixa o like aí pra nós, você já ajudou bastante, tá ligado? Ah, eu não quero deixar like Então comenta no vídeo, velho Ah, mas eu não quero comentar também Então só assiste, mano A sua visualização pra nós já Já tá valendo A blusa tá pra fora O cara fechou a porta, a blusa pra fora